Meus caros amigos, muito boa tarde, boa tarde para todos, saudações vascaínas, sempre na medida do possível. Eu resolvi aqui voltar hoje para gravar outro vídeo. Como vou ficar fazendo isso, uma vez ou outra, mas confirmando que estou live, estou fora de fazer lives, pelo menos por algum tempo. Mas um vídeo ou outro eu vou gravar aqui, para que não deixe o canal parado, e que as pessoas às vezes fiquem pensando até que eu morri. Bom, o Chicão morreu, sumiu, morreu, será que morreu? Então eu vou vir aqui sempre dar o ar da graça, para emitir aqui a minha opinião rápida, sempre, no máximo 10 minutos. Como eu estou fazendo agora? Eu quero deixar bem claro uma coisa. Eu não fiquei revoltado, chateado, claro que fiquei, mas não foi o motivo que me levou a parar, dar um tempo com o negócio de lives, toda segunda, toda quinta. Perdei ali duas horas, entendendo? Se bem que eu nunca me estressei, nunca me apurrei, eu sempre levava mais na sacanagem. Porque é como tem que ser, o Vasco hoje tem que ser levado na sacanagem. Mas o que me levou a me deixar assim meio para baixo, não foi nem a goleada de 6x1, sofrida, para o nosso maior rival. Isso, claro, que chateia qualquer um, ninguém espera por isso. Espera não, já era esperado, porque isso vem se mostrando que a qualquer hora isso ia acontecer. Um dos últimos jogos, já levamos de 4, agora foi 6, e não vai demorar muito nos próximos jogos, talvez seja 7 ou 8, eu não tenho a menor dúvida disso. Mas o que me levou, o que me deixou mais, na verdade, mais puto da vida, foi a pós-goleada, pós-goleada. Quando eu vi o comportamento dessa torcida de merda, que eu já venho falando há mais de um ano, que é uma torcida de merda, um bando de idiotas, um bando de retardados, salientando, vírgula, que eu não estou aqui generalizando. Nós temos centenas e centenas e milhares de vascaínos espalhados pelo Brasil que não pensam da mesma maneira do que esse bando de idiotas que, infelizmente, é a grande massa, a grande maioria da torcida do Vasco. Eles não mudam a sua postura. Pode ser 6 a 1, pode ser 7 a 1, pode ser 10 a 0, eles não vão mudar mais a sua opinião. Essa torcida, a que eu me refiro, isso é um verdadeiro caso perdido. Isso é um caso perdido, talvez uma ou duas gerações de merda que nós temos hoje. O que nós vimos ontem foi inacreditável. A torcida tomando de seis, cantando, outra torcida abandonando o estádio, como fez o Sr. Felipe, por exemplo, no meio do primeiro tempo para o segundo tempo, e a torcida não tem a capacidade de ficar ali, esperar, para protestar contra esse time, contra esse presidente, contra o presidente anterior, contra essa SAF, contra essa porra toda. Não protestam para nada. Eu vi gente rindo, tirando o selva, comemorando. Essa é a minha revolta. E resultados esportivos? Isso acontece. Nós já ganhamos desde 5 a 1, de 5 a 0. Isso é comum no decorrer dos anos. Mas o comportamento dessa torcida de merda, isso é inacreditável. Quero deixar bem claro que aqueles que não vestem essa carapuça, que se sintam excluídos. Eu sei que há grandes vascaínos pelo Brasil, como já falei, milhares deles, milhares e milhares. Agora, o que nós vemos hoje é realmente uma vergonha. Uma vergonha. Não existe no Brasil torcida de clube nenhum que seja tão idiota quanto a torcida do Vasco. Tão idiota. Está entendendo? Agora, mudando aqui um pouco de assunto. É uma torcida que agora está hipnotizada com esse negócio de contratação do Felipe Coutinho. Alguém já viu alguma nota oficial desde o primeiro dia que foi anunciada a contratação do Felipe Coutinho? Já viram alguém oficial da diretoria diretoria do Vasco ou do Pedrinho afirmando que tem alguma coisa fechada com o Vasco? e a torcida embarcou nessa. Eu fiz uma live aqui na época no primeiro dia dizendo Felipe Coutinho uma cortina de fumaça e não deu outra. Não deu outra. Não tem nada certo e tenho quase certeza que não vai ter. As férias do Felipe Coutinho vão acabar ele vai pegar a família vai voltar lá para a Inglaterra e vai disputar a Champions lá pelo aquele time lá o Aston Villa. É o que vai acontecer. Mais uma do seu Pedrinho Globileza que isso aí é outra vergonha na história do Vasco. Nós temos um presidente que agora resolveu ditar moda ditar moda envergonhando a cadeira de presidente do Vasco. desfilando com aquelas camisinhas apertadas aqui nos bíceps um famoso pombo de academia o famoso peito de pombo andava com aquelas calcinhas apertadas lançou a moda estilo peru xoxota pescando siri com aquelas canelas de saracura e agora nesse jogo contra o Flamengo dizem que ele foi no vestiário lançou uma outra calça preta transparente que deixa aparecer eu não sei se é uma sunga ou é uma calcinha atochada no rego. Imagina o que é que os jogadores pensaram vendo aqui esse cara é o presidente do Vasco? E é infelizmente é. Um omisso um omisso que não toma providência nenhuma e nem vai tomar nem vai tomar ficar jogando pra galera agora dizendo que vai fazer uma comissão pra investigar a venda do Vasco pra essa firma do ex-traficante que moral que moral ele tem pra fazer pedir comissão pra conselho deliberativo convocar essas pessoas se ele tem a mão suja de lama em todo esse esquema ele pode enganar os otários e só aqui pra encerrar hoje esse pequeno vídeo que não vou passar nunca de 10 minutos pra não tomar o tempo de ninguém hoje eu vi um vídeo do seu Uriquinho que é outro que diferentemente do pai dele odiava esse tipo de gente que está hoje no Vasco ele resolveu agora passar pano resolveu passar pano ele num vídeo anterior a esse que ele fez ele chamou o doutor Leonardo Rodrigues e o Levenciano de vagabundos quem quiser vai lá ver naquele canal de Youtube que ele abriu novo e hoje ele veio a público pedir desculpas para o doutor Leonardo Rodrigues que pelo que eu sei era advogado do Uriquinho não sei se da época e pedir desculpas ao Leve por tê-los chamado de vagabundos que ele sem querer generalizou ele acusa o grupo Fusarca e Identidade Vasco de estarem nos bastidores conspirando para fazer o impeachment do Pedrinho Globeliza se estão pensando nisso meus parabéns ao Identidade Vasco e meus parabéns ao grupo Fusarca e para encerrar o que deu para notar na fala do senhor do Uriquinho é que ele ficou muito decepcionado com a escolha do Felipe para ser lá o diretor não sei de que coordenador técnico porque na cabeça dele do jeito que ele vem puxando o saco do Pedrinho Globeliza e era para isso ele talvez pensasse que esse cargo seria dele mas o Pedrinho Globeliza resolveu convidar o amigo dele o amigo Felipe e ainda dizem que a mamata acabou no Vasco meus amigos muito obrigado por ter perdido esses 10 minutos eu quero deixar claro que volta e meia eu vou dar ao ar da graça por aqui mais uma vez por semana gravando um vídeo rápido desse e eu não apesar de alguns amigos terem passado mensagem que eu volto a fazer live eu no momento não me passa pela cabeça é hipótese nenhuma voltar a fazer live pode ser que eu faça daqui a dois meses três meses mas no momento não eu a única coisa que eu posso dizer aqui e prometo a vocês que eu volto a fazer live no dia que o seu Pedrinho Globeliza cumpra a sua promessa de campanha ou seja abrir o contrato que foi feito com a SAF essa foi a promessa dele essa foi a promessa dele no dia que ele abrir esse contrato no dia seguinte eu volto aqui a fazer uma live forte abraço para todos uma boa tarde saudações vascaínas os cães ladram e a caravela passa sempre apesar dos mesários até a próxima e a próxima Obrigado.